Boa tarde a todos, aqui é Francisco, nós coordenamos o serviço de higienização dos pontos críticos da cidade, Secretaria do Meio Ambiente de Santo Ângelo, e esse é um vídeo para explicar que só será realizado o serviço de desinfecção nas áreas que já foram veiculados pelas reportagens, postos de saúde e locais de grande circulação, paradas de ônibus, não vai ser realizado nenhum serviço na cidade inteira, é impossível, é mentira, isso é uma fake news que está rolando aqui nos grupos de WhatsApp, então para avisar a todos que somente vai ser feito o serviço onde existe a circulação de pessoas, fora isso não tem por que fazer, é um desperdício de dinheiro público e se adota o protocolo de segurança, que é o recomendado, lavar as mãos para quem chega em casa, manter sempre higienizado as áreas de circulação das suas residências. Fora os pontos críticos de circulação de pessoas, hospitais e postos de saúde e parada de ônibus, não vai ser realizado esse serviço. Agradecemos a atenção de todos e é isso aí pessoal, vamos colaborar e evitar a propagação de fake news. Na dúvida, entre em contato pelos telefones 3313-1600 ou pelo contato do plantão da Secretaria do Meio Ambiente.